Carro claro, caro chique, considerado conquiste Camaro, covete, convide, com consciência conquiste Crandestinatória, convique, capacitada, capriche Confundiu o capite, catraca, caraca, camarada, calça, carcaça Calma, causa, cigarro, causa, catarro, catarata, criatura, cura Guarão, caricultura, confundiram cabeça, camareira, cortou costura Comendadores, comendo camarões, montando cotanes conquistado com canções Comendadores, comendo camarões, montando cotanes conquistado com canções Comendadores, comendo camarões, montando cotanes conquistado com canções Comendadores, comendo camarões, montando cotanes conquistado Criatura criada como cria criador Conseguimos criar cada canto com computador Cri, computo e compasso, capacito e compasso Comandamos, conquistamos, contando com cada caça Comendadores, comendo caviar claramente Comemorando como campeões, certamente Conseguimos comunicar, claro, captou Conseguimos chegar claramente Chegou Comove, controle, coração, com casa, cobertura Comprecito em corrente, combina com casa, cobertura Cinquenta e cinco camaradas, contente, criaram contenção Capastrado com outra coisa, careta, comédia, cagueta, cusão Comendadores, comendo camarões, montando cotanes conquistado com canções Comendadores, comendo camarões, montando portâneis conquistado com canções E aí, Anderson Sabe? Tá lançando só bomba atômica, hein? Caralho, tá destruindo a nação inteira, hein?